É dia de gravação, é dia de fogão a lenha, é dia de cozinhar. Ah, então estamos aqui cozinhando, galerinha. Olha aí, ó, tá tudo pelando de quente. O que será que tem nessa panela aqui? Hum, frango. Peito de frango. Ah, vamos fechar aqui. Aqui, deixa eu ver aqui. Arroz. Uau. Então tá aí, pessoal. Tá cozinhando aqui no meu super, super fogão a lenha. Que tá um fogo danado aqui, ó. Esse fogão a lenha aí, pessoal. Tá aí na descrição do vídeo, né. Tá no canal. Passo a passo. Olha que bonito aí, ó. Passo a passo você pode fazer esse fogão. Pra você ter na sua cozinha tranquilo, tá bom? Então eu tô cozinhando esse peito de frango. E nós vamos já já ver o que eu vou fazer com esse peito de frango. Que eu estou cozinhando aqui no meu fogão a lenha. Ok? Fica de olho no vídeo aí, pra ver o que nós vamos fazer com esse frango. Olá, meus amigos do canal Fênix Porta Aberta. Estou aqui novamente com mais uma receitinha. Essa receitinha minha aí eu andei fazendo algumas visitas, alguns amigos meus. E eu vi um vídeo aí muito interessante, muito gostoso. Uma receitinha saborosa de minha amiguinha Rosângela Quaresma. Ela fez lá uma, nossa mãe do céu, uma empadão. Fugiu o nome da receita, né. Ela fez uma receita de empadão. E o empadão dela é muito saboroso. E eu, Fênix Porta Aberta, com todo o carinho e toda a amizade que eu tenho por ela, né. Até comentei com ela. Gostei tanto da receita que eu vou tentar, né. Tentar reproduzir aqui o empadão do Fênix, né. Baseado na receitinha que ela fez por lá. Então, meus amiguinhos. Temos aqui o nosso escondimento. Nossos, né. Produtos que nós vamos utilizar. Então, vai estar tudo na descrição do vídeo, a quantidade, certo. Então, aqui eu tenho 5 xícaras de açúcar. De trigo. Não sei onde que está a minha cabeça. 5 xícaras de trigo. Farinha de trigo. 400 gramas de margarina, certo. Com sal. 2 tomates picados aqui. 1 cabeça de cebola picada, né. 1 copo de requeijão cremoso, né. 1 gema de ovos, né. 2 ovos inteiros, né. 2 dedos de alho. Temos o nosso sal aqui. 1 cebola picadinha, certo. Temos a pimenta calabresa. Temos o... É... Aí... Como é que é o nome disso? Oh, meu Deus. Coloral. Coloral. Ou papta, como a turma costuma dizer. Temos a nossa pimenta do reino aqui, saborosa. E temos aqui, pessoal, o frango, né. Que é o empadão de frango que eu vou fazer. Tem, né. Então, o que acontece? Eu já dei uma pequena desfiadinha aqui, certo. Olha. A gente já desfiou. E eu vou até, inclusive, conversando com vocês. E vou desfiar mais um pouquinho aqui, certo. E eu vou desfiar mais um pouquinho aqui. Pessoal, então, prontinho. Está deixado o frango. Os componentes que eu vou utilizar é isso aqui. E nosso primeiro passo aqui, pessoal, agora, vai ser fazer o... Digamos, o frango, né. Ou uma espécie de molhinho de frango e tal, que é o que nós vamos utilizar para a massa. Então, já voltamos aí, que agora é na parte do fogão. Ok? Estamos aqui já com os acessórios no fogo, a panela, né. Certo? Coloquei um pouquinho de azeite e de óleo aqui. Nós vamos acrescentar primeiramente aqui o alho. Opa! Nosso alho aqui. Opa! Ixi! Pronto! Fizemos uma colher grande aqui, que não cabe, não deu. Vamos colocar aqui o alho, né. Para fritar. Certo. Aí. Certo. Vamos acrescentar a cebola. Cebola. Hum! Que cheiro gostoso, pessoal! Um pouquinho de verdura, de velocidade e de fogo. Então, fritamos o alho, a cebola, né. E esse empadão vai ficar uma gostosura, gente. Agora colocamos aqui o nosso tomate. Tá? Olha que beleza! Vamos deixar ele absorver aqui, né. Vamos acrescentar aqui, pessoal. A minha pimentinha calabresa. Eu gosto muito dessa pimentinha aqui. Opa! Tá bom isso? Vamos colocar aqui, pessoal. Uma colher. Uma colher, não é isso? Aqui não vendo? Uma colher de colorau. Um pouquinho mais aqui do sapato. Tá? E... Vamos acrescentar aqui. Vamos acrescentar aqui. Quanto de sal. Isso, meus meninos. Vamos colocar essa quantidade de sal. Claro que, posteriormente, a gente prova aí, né, pessoal. Sempre é interessante a gente provar. E vamos acrescentar um pouquinho de pimenta do rei. Tá tampado. Tá tampado. Olha, tá tampado minha pimenta. Daí não cai mesmo, né, pessoal. Aí eu vou ficar moendo até amanhã aqui. Só o cheiro que tá subindo aqui, pessoal. Acho que tá bom. Vamos dar uma mexidinha aqui. Olha que saboroso. Então, aqui nós estamos preparando o frango. Preparando o molho, né? Uma espécie de molho, né? Para nós fazermos aí o empadão. Tá certo, pessoal? Ok. Então, estamos aqui, ó. Eu acho que já tá bacana aqui. Já derreteu bem aqui, certo? Agora, meus amigos, nós vamos acrescentar o frango. Então, o que acontece? Eu vou pôr o frango aqui meio... Vou pôr um pouco do frango, né? Vai ficar fácil aqui de eu mexer, ó. Uma pequena mexida aqui. Tá certo? E agora eu acrescento o restante do frango. Olha, é um empadão. Ixi! É um empadão mesmo. Eu cheguei até a derrubar um pouco ali. Zero e quart. Pessoal, eu vou acrescentar aqui um pouquinho de água. Para ele dar uma murchadinha, né? E agora ele vai agregar aqui, pessoal. Vai agregar aqui, aqueles outros... Os outros, digamos, tempero, tomate. E o que a gente fez aqui, certo? Olha aí, meus amiguinhos, certo? Então, aqui o que aconteceu? Olha que ele tá bonito, né? Certo? Então, ele já pegou aqui um cozimento, né? Só ficou faltando uma coisa aqui, que é o requeijão. Que eu não vou colocar agora. Que nós vamos desligar esse fogo aqui. Ele vai ficar esfriando, né? E aí eu vou vir aqui para mim... Para nós prepararmos a massa lá, certo? Então, essa parte aqui está... Digamos que encerrado, certo? Ok? Desligar o fogo. E agora nós vamos providenciar a massa, né? Ok? Então, já temos lá o nosso molho, né? Tá pronto lá o molho do frango. Agora nós vamos trabalhar a massa, pessoal. Então, os ingredientes da massa é esse daqui, certo? Então, nós temos o nosso trigo. São cinco xícaras de trigo. Nós vamos acrescentar aqui dois ovos inteiros. Vamos acrescentar aqui a nossa margarina. Eu deixei aqui um pouco, das 400 gramas, eu vou deixar um pouco aqui, que é para fazer a parte de cima. Depois eu explico melhor para vocês aí. Vamos nessa parte aqui. Opa! Isso! Aqui! Agora vai fazer uma pequena baguncinha aqui, né? Não quer desgrudar. Desgruda! Né? Depois aí a tia Rôme fala, se eu estou certo ou estou errado aqui. Porque, né? Estou fazendo uma... Reagindo a um vídeo de Rosângela Quaresma. Se ela fez um empadão lá, eu vou tentar reproduzir aqui, né? Isto! Certo? Então, e aqui, pessoal, como nós já colocamos sal lá no muro de frango, então aqui, pessoal, eu vou colocar o equivalente a uma colherinha, sabe? Uma colherinha de... né? Aquelas colherinhas pequenininhas, certo? E agora vamos mexer isso, né? Aí, ó. Vamos mexer aqui. Vou dar o início com a colher, para ficar mais fácil. Olha aí, amiguinhos. Então, o que aconteceu? Eu mexi com a colher até essa parte aqui, ó. Está vendo, né? Que ele ficou meio esfareladinho. Agora, não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. Então, agora, eu já lavei minhas mãos. Aqui está bem, né? Eu vou ter que colocar a mão na massa para nós fazermos. Então, ela já está nesse sentido. Agora, nós vamos mexer aqui de maneira que, né? Nós trabalhemos essa massa aqui até ela chegar ao ponto para nós fazermos... fazermos a... nós podemos juntar lá, né? Olha só, tá? Então, eu mexi, mexi. Aí, vai de vocês aí, certo? A minha textura de massa que eu achei bom para mim trabalhar seria essa daqui, certo? Entende? Então, eu fui amassando, amassando com a mão e ela está nessa textura aqui, ó. Certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos trocar de lugar aqui. E nós vamos pegar, pessoal... Então, eu tenho essa travessa aqui, certo? Vamos pegar essa travessa aqui e vamos, ó. Está vendo? Vamos forrar essa travessa. Olha só. Então, vamos fazer um forrinho nessa travessa. E eu vou estar assim amassando com as mãos mesmo até eu espalhar bem aqui no fundo do tabuleiro. Às vezes, eu uso aqui a ponta do dedão, está vendo? Para poder estar espalhando aí. Lembrando que aqui nas bordas, tá? Do tabuleiro também vai amassar, tá? Não só lá no fundo do tabuleiro, mas também nas bordas. Assim, você vai pegando a massa e vai colocando nas bordas e vai apertando. Nós já colocamos aqui, ó. Né? Então, a gente forrou, né? Aqui, ó. Dei uma ajeitadinha aqui. Só se ajeitando com a mão aqui, ó. Fazer dessa maneira aqui, certo? Né? Então, nós forramos inteira a travessa com a nossa massa, certo? Do empadão. E agora, pessoal, antes de nós... Aqui está o meu frango. Olha o frango. O frango já está... Já esperei ele esfriar um pouco, né? Então, agora eu vou acrescentar aqui, pessoal, um copo de requeijão. Olha. Que eu digo uma coisa pra vocês. Aí vai depender de cada um. Tem gente que coloca pouco, né? Certo? Eu gosto bem cremoso. Então, daí vai uma questão... O requeijão vai acriteto de cada um aí que... que fizeram o seu frango, né? Certo? Eu, como gosto bem cremoso, né? Ele é bem molhado. Então, eu vou mexendo aqui, pessoal. Olha. Tá? E eu faço isso após o frango ter esfriado um pouco, tá, pessoal? Não coloco o requeijão aí com o frango quente, né? Pra que ele não cozinhe esse requeijão aí, certo? Pessoal, nessa parte aqui, é ideal Que você Eu sempre digo né Mesmo não sendo colocado as medidas exatas É importante Que você prove o seu alimento Para você ver se ele está Ou salgado ou doce Para mim está bom o tempero Porque aqui Nesta parte É que você vai ver Se está gostoso Se você quer mais picante ou não Porque a massa O importante é o recheio A massa nós já temos a nossa dosagem Certo? Agora meus vinhos E aqui ó Agora chega a hora bonita Vou pegar aqui meu Meu colherão aqui ó E vou acrescentar Aqui ó Essa lindeza Aqui Dentro da nossa Do nossa massinha Aqui né Isto Meus amiguinhos Eu dei uma Uma ajeitadinha aqui ó Então ficou bem Parelhinho certo? Bem parelhinho né Então nós aparelhemos aqui ó Utilizei um garfo A mão Deu uma ajeitada legal E agora Nesta parte Vem um segredinho Fênix Aqui que seria Esse é o segredinho Fênix Aqui certo? Eu vou acrescentar aqui Pessoal Um pouquinho De queijo Porque eu gosto Muito de queijo Pessoal Pense numa pessoa Que é apaixonada Por queijo né Aí você vai se perguntar E toma Pô mas queijo limpadão É queijo limpadão Certo? Então vou colocar aqui Um queijinho por cima É queijo limpadão É queijo limpadão Mas como é um empadão, falta a tampa aqui de cima, certo? Então nós íamos ter que fazer uma massa agora para nós tamparmos essa parte aqui, certo? Então já voltamos aí, ok? Olha aí, então o que acontece, pessoal? Dá a impressão que eu estou em cima da mesa, não estou em cima da mesa, olha, eu estou aqui no meu plastiquinho, tem um plastiquinho aqui que eu trabalho com isso na mesa. Então eu aparelei essa massa aqui, certo? E eu vou pegar a travessa e vou balizar aqui, estão vendo? Sobrou um pouco para lá, um pouco para cá e tal. Então agora é só nós jogarmos em cima, certo? Então eu vou puxar para cá, né? Misericórdia, não pode acontecer uma besteira aqui. E como aqui a mesa é de plástico, né? Nós seguramos aqui nessa parte e nós acertamos aqui, certo? Então aqui nós temos a parte certa, correto? Agora nós vamos trabalhar a massa aqui no ponto e já acertamos aí. Agora nós colocamos aqui, colocamos aqui, ó, e vamos puxando o plástico, está vendo? Vamos tirando, você vai tirando o plástico com bastante cuidado, né? E para que ele acerte aqui, ó, a borda, né? Aí. Ok. Isso. Deixamos o plástico aqui do lado e agora nós tiramos o excesso aqui, né? Tiramos o excesso, olha, né? Deixa eu pegar aqui, ó, um garfo, olha, certo? Vamos trabalhando aqui essa parte, ó. E agora nós vamos dar uma ajeitadinha aqui, aonde, nas bordinhas, né? Então, agora, pessoal, é o seguinte, como ela ficou mais baixa, nós vamos só dar uma... Estão vendo aqui, ó? Olha. Aí é só uma questão mesmo de acerto, né? Para que fique bem bonitinho, né? Certo? Aqui está então, pessoal. Então, eu já, né, nós já trabalhamos bem certinho, deu uma arrumadinha legal aqui as bordinhas, né? Aí, mérito aqui da minha esposa, né? Fez uns coraçõezinhos aqui, porque ela é muito romântica para mim, me ama muito e tal. Então, ela disse, eu vou pôr uns coraçõezinhos para você no teu, né? Então, ela cortou os coraçõezinhos com a massinha que sobrou e colocou aqui. Nesta parte aqui, meus amigos, nós vamos dar uma pinceladinha, né? Vamos, olha. Então, eu tenho aqui a clara de ovos, a gema do ovos, né? E nós vamos pintar o amigo aqui, né? Então, eu vou pôr uns coraçõezinhos com a massinha. E nós vamos pintar o amigo aqui. Legal, meus amiguinhos! Esse daqui é o empadrão de Fênix Portas Aberta, tá? Vamos levar ao forno. Aí, eu vou marcar aqui quanto tempo vai levar ao forno, né? Quanto tempo ele vai levar para assar. E daí, eu passarei maiores detalhes na descrição do vídeo. Ok, meus amiguinhos? Obrigado, Tia Rô, lá pela referência do seu vídeo, né? E espero que esse empadrão fique tão bonito quanto o seu que ficou lá no seu canal, né? Tá certo? Um grande abraço. E voltamos aqui, né? Depois para ver e para deliciar o primeiro pedaço. Ok? Já voltamos aí para mostrar como é que ficou assado, pessoal. Ok? Tcharam! Vamos ver como é que está o nosso empadão. Vamos lá abrir o forno. Espero que tenha que estar bonito. como é que está muito bonito. Ui! Está muito quente, gente. Está muito quente, gente. Gente! Hum! O que será? Como é que está isso, gente? Bom meus amiguinhos, estamos aqui no cantinho do sofrimento Só de olho, observando aqui esse empadão Um empadão que eu vi algo lá no canal da Tia Rô Rosângela Quaresma E resolvi reproduzir aqui no meu canal Claro, dando um pequeno toquezinho fênix porta aberta Mas não deixo de agradecer a ela por algumas dicas que eu tive por lá Só dei uma pequena modificadinha para deixar o meu estilo Mas de qualquer maneira foi muito importante eu ter visto a receitinha dela lá Que abriu uma ideia para mim referente a essa receita empadão E está bonito, né? Está bonito Deixa eu ver aqui Então, é... Deixa eu ver como é que... Acho que tem que cortar aqui um pedacinho, né? Eu vou cortar um pedacinho aqui, gente Como é que eu vou fazer? Vou cortar... Vou cortar aqui um pedacinho para mim Olha Vou tirar aqui um pedacinho Está quentinho Opa Ixi, como é que eu seguro aqui? Está quente, gente Opa Acho que é isso O primeiro pedaço é sempre um pouquinho difícil de tirar, gente Espera aí que eu estou meio batendo tudo aqui Então vamos pegar Vamos pegar aqui Como é que eu faço para não tirar o primeiro pedaço aqui Misericórdia Opa Vou derrubar o primeiro pedaço aqui Olha, pessoal Acho que... Isso Olha aqui, ó Deixa eu puxar um pouquinho para lá Pode chegar por aqui, produção Olha, pessoal Está vendo? Então, ele está quentinho Vou deixar aqui Opa Vou deixar aqui assim Isso E agora Nossa, está me dando água na boca Então Deixa eu pegar aqui, ó Olha Aqui, ó, pessoal O pior Isso aqui está quente, hein Está quente Meu Deus do céu Vocês não imaginam Como é que ficou essa casquinha de cima Que milícia Pode pegar mais aqui, produção Olha Olha só aqui, ó Quer ver, ó Aqui, ó Olha Sabe aquela 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 casquinha sequinha Da empada Ó Olha só, ó Que a empada Ela é uma espécie de uma farinha, né Hum E o frango Nossa Acho que está muito quente Tem que pegar pedacinhos pequenos Nossa Muito bom Muito bom Muito bom Olha Ficou perfeito Eu digo Não perde nada Para um enfadão Daquilo que você compra Na panificador Hum Muito bom Molinho Crocante Vou comer Vou comer É mais É claro Com o meu pedacinho, né Mas é o seguinte, gente Quero agradecer muito A Rosângela Quaresma Pela Pela Dica Pela orientação De parte Do prato lá Né Como eu disse Eu coloquei aqui Uma parte do queijinho Por cima Que ele deu Um gostinho Diferenciado Que seria Um adendo Fênix Porta aberta, né E eu espero Que você tenha gostado Do enfadão Tenha gostado Da maneira Como eu fiz, né E muito obrigado A você que vem curtindo Meus vídeos, né Não esqueça De deixar o seu joinha Registrar o seu comentário E aí Se não for meu amigo Seja um amigo Fênix Porta aberta Acompanhe as minhas receitas E eu vou ficar Muito feliz Com a sua presença Tá bom Meus amiguinhos Eu vou ficar Degustando aqui E um lindo Né Um lindo Lindíssimo Final de semana De domingo Que eu sempre posso Me estrear no domingo Um lindo domingo Um final de domingo Maravilhoso E o início De uma grande Semana abençoada Para você E no seu canal Na sua vida Tá bom Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau